O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde. Hoje dia 28 de agosto e você está assistindo o programa PM e a comunidade. Eu gostaria de, antes de começarmos a entrevistar o Coronel Luiz Henrique de Jacinto Santos, comandante do policiamento rodoviário, fazer uma saudação muito fraterna ao Coronel Ernesto Puglia Neto. Coronel Ernesto Puglia, que foi comandante da região oeste, da região metropolitana de São Paulo, comandante do CPAM8, hoje diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, inicia nesta semana os seus afastamentos para a passagem para a reserva da Polícia Militar. Gostaria de mandar um grande abraço ao Coronel Ernesto pelos relevantes serviços prestados à Polícia Militar e à sociedade paulista, dizendo que os seus ensinamentos, as suas orientações foram de grande valia para o meu comandamento e sigo muitas de suas orientações até hoje no comandamento, hoje, do policiamento de trânsito. Boa tarde agora, Coronel Luiz Henrique. Obrigado por ter aceito o convite para participar do programa PM e a comunidade. Obrigado, Viana. É um prazer estar com você, com os amigos. E aproveito também para fazer uma saudação muito carinhosa, muito fraternal ao amigo, o Coronel Ernesto, um grande amigo da família também, uma família maravilhosa. Eu espero que ele tenha muito sucesso também nesta nova caminhada, agora podendo curtir um pouco mais a família dele, com os projetos pessoais que eu sei que ele tem, que ele tenha bastante sucesso e tenho certeza que ele terá. É isso mesmo. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a sua história de vida. Nasceu em São Paulo e agora... Nasceu em São Paulo, foi para a família, foi para São José do Rio Preto, é isso? Isso. Sou nascer em São Paulo, no bairro da Penha, mas com 7 anos de idade já a família se mudou para São José do Rio Preto. Estamos até hoje, toda a minha família está lá em Rio Preto e mesmo assim comandei a região de São José do Rio Preto, depois Araraquara, tive a oportunidade também de comandar a região de São Bernardo do Campo no Policimento Rodoviário, já são 15 anos já no Policimento Rodoviário. Então, agora assumindo o comando, desde março, do Policimento Rodoviário, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma grande honra, uma grande satisfação e dando continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pelos comandantes anteriores. Coronel, já que o senhor está falando aí sobre o Policimento Rodoviário e é o seu comando atualmente, quais são as características? Quantos batalhões a Polícia Rodoviária de São Paulo possui? Hoje o comando do Policimento Rodoviário é dividido em cinco batalhões. O primeiro batalhão está sediado em São Bernardo do Campo, pega toda a região do litoral, o sistema Anchieta, imigrantes, uma grande parte do Rodoanel ainda hoje pertence ao primeiro batalhão. Depois nós temos o segundo batalhão, que fica sediado em Bauru, uma região muito forte no noroeste do estado. Nós temos ali uma grande tendência, grandes apreensões de droga ali, até justamente pela, a gente chama de Rota Caipira, a droga que chega ou para a capital ou que vai para o Porto de Santos tem que passar, tem que vir por ali, é o ponto de entrada, então temos grandes apreensões de droga ali. O terceiro IPRV, que é a sede em Araraquara, pega também a região de Ribeirão Preto, Franca, também tem uma grande quantidade de drogas apreendidas, um foco muito grande nosso nesse sentido. O quarto IPRV, com sede de Jundiaí, aí já pega uma região já mais próxima da capital, todo em torno, Bandeirantes e Rodoanel também, e pega também uma região muito grande de roubo de carga, para a sede que nós temos de roubo de carga, então é um trabalho muito forte nesse sentido. E o quinto batalhão rodoviário, com sede em Sorocaba, pega toda a Castela, a Raposa e Tavares, um pedaço também do Rodoanel ainda hoje, então também é um trabalho muito forte nesse sentido. Ou seja, cinco batalhões que cuidam de quantos mil quilômetros de rodovias estaduais no estado de São Paulo? Ao todo são 22 mil quilômetros de rodovia, temos um efetivo de mais de 4 mil homens, são mais de 800 viaturas e o nosso foco, o nosso objetivo sempre é, o planejamento é voltado para prevenção de vida, prevenção de acidentes e com isso prevenção de vidas. A produção do programa, ela preparou algumas imagens do policiamento rodoviário, eu gostaria que a produção pudesse colocar no ar algumas imagens disso. O que é isso, Coronel? É um grande caminhão? O que é isso? Isso, isso nós chamamos de SECOI, ele nos auxilia em grandes eventos, por exemplo, nós temos Fórmula 1, nós temos, às vezes, o pessoal que está chegando na cidade para assistir um show próximo do carnaval, temos também a Operação Verão, muitos turistas dessem. É uma base, é uma base operacional. É uma base operacional, mas ela é com mais capacidade e, além de tudo, ela é móvel, então nós conseguimos colocar em vários pontos. Na região de Campos do Jordão também, durante a Operação Inverno, então ele fica próximo, local estrategicamente escolhido para auxiliar a população, a população ser bem orientada pelo policial rodoviário que está ali, qual é o melhor caminho, se tem algum acidente. Isso, agora nós temos uma imagem do inspetor Carlos Miranda, o eterno vigilante rodoviário, não é isso? Isso, o presidente Coronel Carlos Miranda é um ícone, é uma lenda viva ainda do procedimento rodoviário, é a maior referência do procedimento rodoviário nacional, internacionalmente. Nós tivemos, na semana passada, a inauguração de um acervo histórico, com as principais fotos dele, o fardamento, foi muito bonito e é realmente uma grande referência para todo o policial militar rodoviário. E nesta solenidade que os senhores inauguraram lá, o memorial do inspetor Carlos Miranda, também foi inaugurada a foto do Coronel Mauro César dos Santos Ricciarelli, que é o atual subcomandante da PM e que foi comandante do policial rodoviário. Exato, o Coronel Mauro também é uma referência muito positiva, trabalhou quase 10 anos no policial rodoviário, inauguramos a sua foto na galeria de eternos comandantes, também é uma referência para nós. Hoje é nosso subcomandante, um grande amigo também e merece toda a homenagem. As fardas que o policiamento rodoviário... É, no acervo histórico, uma farda antiga, que está à direita e a farda atual, que está à esquerda. Nós colocamos isso no acervo justamente para diferenciar e para mostrar como era o fardamento anterior. Esses são imagens do nosso acervo, do vigilante Carlos, ele no seu papel de vigilante rodoviário, algumas cenas... O lobo, né? O cão... O grande lobo, o grande amigo dele, companheiro de todas as cenas... Nós entrevistamos aqui o Coronel Carlos Miranda e ele contou toda a sua história. E essa quantidade enorme de drogas aí? É como eu falei, o nosso planejamento é voltado para principalmente a prevenção de acidentes, mas também temos um foco criminal muito grande, principalmente para a prevenção a roubo de carga. Porém, pelas características do procedimento rodoviário, é natural que as apreensões nas rodovias sejam de grande quantidade. Só para você ter uma ideia, o ano passado foram 94 toneladas de drogas apreendidas pelo procedimento rodoviário. Esse ano já estamos com 62 toneladas. Nós já criamos uma expertise, são várias formas de atuação do procedimento rodoviário, sempre voltado para inibir que essa droga chegue aos grandes centros, chegue aos grandes centros urbanos. Ou seja, o policial recebe informações e também ele já sabe mais ou menos como é que o infrator, como é que o traficante vai transportar a droga, não é isso? Exato. Nós temos ferramentas inteligentes de monitoramento de veículos, isso nós fazemos com muita propriedade. O policial militar rodoviário já está treinado para isso, é uma rede de informações que ele vai colhendo e durante o seu patrulhamento, se ele se depara com um veículo suspeito, é lógico que é feito a abordagem e realmente ter sido muito exitosa, tanto é que, como eu falei, esse ano já estamos com mais de 62 toneladas de drogas apreendidas. Este ano 62, de um ano passado, 94. Outra imagem importante são manifestações em rodovias, não é isso? É, isso realmente a gente faz questão de frisar, isso prejudica toda uma comunidade, a rodovia é lógico, ela serve de passagem para pessoas chegarem ao seu destino e quando há estímulo de manifestação, está prejudicando toda uma comunidade, pessoas até de longe, que estão chegando em uma cidade e não conseguem chegar ao seu destino. Então, isso realmente é um lado negativo que a sociedade precisa compreender. Ou seja, quando as pessoas detectarem que está havendo alguma manifestação interrompendo a rodovia, elas devem ligar para o 190. Exato, aciona o 190, o procedimento rodoviário irá se deslocar o mais rápido possível para primeiro, a primeira medida é desobstruir a via, para que todos que estejam trafegando pela rodovia consigam chegar até o seu destino. E essa é uma fiscalização da alcoolemia, a utilização do etilômetro, também conhecido como bafômetro, não é isso, coronel? Exato, o etilômetro já é utilizado pela fiscalização de trânsito há muito tempo e infelizmente nós constatamos muitos condutores que ainda não têm a responsabilidade, não têm a consciência de que bebida e direção não combinam. Muitos acidentes são provocados, infelizmente, por condutores dirigindo embriagado. E aí nós temos o quê? Essas motos estão sendo fiscalizadas ou é o acompanhamento de algum deslocamento de um motoclube? Como é que é isso? Nós temos realmente um planejamento, principalmente nos finais de semana, temos os motociclistas que curtem, que gostam de dirigir pelas rodovias. Porém, infelizmente, nós temos condutores que não respeitam a sensação de trânsito, não respeitam o limite de velocidade, então nós fazemos operações voltadas justamente para esses grandes motociclistas que gostam de viajar. Nós respeitamos, tem muitos motociclistas conscientes que realmente dirigem com responsabilidade, mas infelizmente nós temos alguns que precisam de uma orientação e precisam de uma fiscalização mais contundente. Isso. E aí, vamos dizer assim, é uma fiscalização de rotina do policiamento rodovias. Exatamente. Também no período noturno, é feita uma fiscalização de rotina, principalmente em grandes centros, para inibir que esse cidadão que não tiver condições de dirigir, ou o seu veículo não esteja em condição de dirigir, prossiga a viagem. É uma forma de prevenção, é uma ação preventiva para evitar um acidente mais à frente. Quais são, Coronel Luiz Henrique, as infrações de trânsito mais recorrentes nas rodovias paulistas? Hoje nós acreditamos que as principais infrações que provocam um acidente e com isso vítimas, com certeza, o excesso de velocidade, nós alertamos muito com relação a isso, temos um trabalho muito forte de controle de velocidade, a ingestão de bebida alcoólica, infelizmente a sociedade ainda não está consciente dessa postura de se beber, não dirigir, passar o veículo para um amigo, para alguém da família que não bebeu, ultrapassagem local proibido, infelizmente muitas colisões frontais, isso provoca mortes ou até uma gravidade de lesão muito maior. O não uso de cinto de segurança ainda é recorrente, principalmente com a pessoa que está no banco de trás, as pessoas não usam cinto de segurança e uma infração que infelizmente também provoca acidente, está aumentando de uma forma muito grande, é o uso do celular. Nós lamentamos isso porque o condutor que está dirigindo e usando o celular, ele está desviando a sua atenção e muitos acidentes são provocados justamente por isso. Como o condutor não está atento ao trânsito, ele poderia fazer uma manobra defensiva e evitar um acidente e infelizmente como ele está preocupado com a sua conversa no celular ou às vezes até digitando, acaba se envolvendo um acidente. Perde a concentração, se distrai e aí obviamente potencializa o risco de acidente. Exatamente, há estudo já nesse sentido, a pessoa que está dirigindo e digitando ou falando no celular, ele perde a concentração no que está ocorrendo ao seu redor e aí não consegue evitar um acidente que com certeza seria evitado se estivesse mais atento. Você que está assistindo o programa PMA Comunidade, nós estamos entrevistando o coronel Luiz Henrique de Jacinto Santos, que é o comandante do policiamento rodoviário. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser saber alguma coisa sobre o policiamento rodoviário, o WhatsApp é o 981-420-208. Vou repetir, 981-420-208. Coronel Luiz Henrique, o policiamento rodoviário tem várias maneiras de fazer o policiamento nas rodovias. Um muito conhecido e temido pelos infratores é o TOR. O que é o TOR? É, o Tático Ocessivo Rodoviário, inclusive esse ano ele completa 30 anos de existência, ele foi criado pelo Coronel Ralf e Rosário Solimeu e realmente hoje ele já é uma realidade. O Tático Ocessivo Rodoviário, ele serve primeiro de referência para a comunidade no combate ao crime, no combate à criminalidade e serve de apoio também às viaturas, às unidades de serviço que nós chamamos de normais, menores, que está composta por somente dois policiais. Então, se essa patrulha se depara com uma ocorrência e precisa de um apoio, essa viatura TOR é a que está mais próxima que vai prestar o devido apoio para essa unidade de serviço. Mas é lógico que como o foco é criminal, o planejamento do Tático Ocessivo Rodoviário é voltado para prevenção a roubo, principalmente nas comunidades onde há roubo de carga, roubo ao usuário. Então, nós temos uma, ou somente esse ano, já prendemos 200 armas esse ano por meio do TOR e das unidades de serviço, em razão do planejamento que realmente é feito para prevenção de roubo e também roubo de carga. Infelizmente, é uma realidade ainda hoje no estado de São Paulo, mas o TOR, por meio de suas unidades, tem feito trabalho muito forte e tem realmente realizado apreensões e flagrantes de verdadeiras quadrilhas que realmente fazem o roubo de carga. Essas viaturas do TOR, elas têm um poderio bélico também maior, não é isso? Sim, são patrulhas maiores, um efetivo maior e, logicamente, com armamento mais forte, justamente para enfrentar a criminalidade e para poder dar sustentação, uma base realmente de uma fiscalização mais forte. Certo. Então, para que você compreenda melhor, o Tático Ostensivo Rodoviário também apoia as demais unidades do policiamento rodoviário naquelas ocorrências com maior gravidade e que requeiram um maior cuidado e um maior apoio de outras viaturas nessas ocorrências. É importante conhecer este importante serviço do policiamento rodoviário. E voltando para a questão das rodovias, tem alguma região, vamos dizer assim, que requer uma maior atenção do policiamento rodoviário do ponto de vista de maior número de acidentes? É, tudo isso é mapeado ao longo de todo o estado. Cada região tem suas características, tanto dos usuários como também da topografia da rodovia, a característica de cada rodovia, o momento de transporte. Então, o policiamento rodoviário, o planejamento é feito justamente para que nesses trechos, onde há uma aglomeração maior de pessoas, uma aglomeração maior de usuários, de tráfego de veículos, há uma ação mais forte nesses horários, justamente para prevenir acidente e manter a fluidez do trânsito. Nós temos aqui no entorno da capital, é lógico, todo o Rodoanel é uma região que realmente requer uma atenção. Há saídas pela Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, também requer uma atenção. A própria Raposo Tavares. Então, são rodovias onde o volume de veículos é muito grande, então realmente requer uma atenção redobrada por parte do condutor. Mas o policiamento rodoviário, além disso tudo, de mapear, identificar onde acontecem os acidentes, como o senhor mostrou nas imagens, também fiscaliza. E a questão dos caminhões, existe alguma fiscalização destinada a esse importante meio de transporte, de logística, para todas as regiões do país que passa por São Paulo? Sim, há um planejamento voltado para isso. Nós temos, até para fazer a prevenção de roubo de carga, nós temos como planejamento fiscalizar os caminhões, justamente para conferir o condutor, a empresa, o emplacamento do veículo, se está de acordo, a nota fiscal do material da carga que está levando, ver se há coincidência de tudo e muitas vezes a gente percebe algumas diferenças. E dessa forma, nós conseguimos até fazer flagrantes de roubo de carga. Isso é extremamente importante, porque a fiscalização é também para ver se não está vendo desvio da carga, se aquela carga que está sendo transportada é legal, porque há todo tipo de carga. A carga de produtos perecíveis, que vai abastecer o mercado e a casa das pessoas, e produtos não perecíveis, mas de consumo. Então, as cargas, os roubos de carga. Então, a polícia rodoviária tem um forte trabalho também nessa questão da detecção de infratores que utilizam os caminhões para perpetrar esse tipo de crime. Coronel Luiz Henrique, antes de passar para as suas considerações finais, tem alguma experiência que o senhor acumulou ao longo de toda a sua carreira, que o senhor pretende implantar agora no comando de policiamento rodoviário? O policiamento rodoviário já é uma especialidade da Policidade do Estado de São Paulo, bem solidificada, bem consolidada na sua prática. Inclusive, ano que vem, será comemorado 70 anos do policiamento rodoviário, que começou lá atrás com o vigilante rodoviário e toda a sua equipe. O policiamento rodoviário começou na inauguração da Rodovinha China. A alcoolenia, reforçar bastante isso, infelizmente sabemos que causa acidentes. E nós também estamos trabalhando mais com a tecnologia. Que forma a tecnologia pode colaborar com o policial militar rodoviário? Então, nós iremos fazer alguns testes com drones, equipamentos de tecnologia, que possa melhorar a capacitação do policial. Nós sabemos a dificuldade, principalmente do policial que está fazendo a abordagem e receber a informação rápida quando ocorre um roubo, quando ocorre uma situação de sequestro, uma situação de tráfico de drogas. Então, a gente precisa ter uma informação mais rápida. Então, toda a parte de tecnologia que puder colaborar para o policial militar rodoviário, estamos estudando, através da equipe está estudando e temos certeza que em breve faremos um lançamento dessa nova tecnologia. E as concessionárias, as concessionárias também por contrato, elas também auxiliam ou ajudam o policiamento rodoviário? Sim. Hoje, dos 22 mil quilômetros de rodovias do Estado de São Paulo, mais de 6 mil, 6.300 quilômetros de rodovias são de concessionárias. Então, é feita uma parceria muito grande com todas elas. Nós temos um trabalho muito forte de um planejamento voltado justamente para trabalharmos em conjunto, uma verdadeira parceria. E elas têm nos auxiliado, tanto na parte contratual, que é fornecimento de viaturas, combustível, mas também na compra de equipamentos, sempre voltado para melhorar a segurança viária, um equipamento que possa auxiliar na fiscalização de trânsito. E as rodovias de São Paulo também, elas têm um padrão muito bom de rolamento, vamos chamar assim. A pavimentação é muito boa. Isso também faz parte do serviço da concessionária, a manutenção, não é isso? Sim. Desses 6 mil quilômetros de rodovias, 6.300 quilômetros de rodovias, são rodovias concedidas e tem realmente um nível de sinalização, pavimentação muito bom. Ao passo que a rodovia que não está concedida, que está ainda sob circunscrição do DR, também estão em condições boas, satisfatórias. Alguns trechos merecem realmente uma sinalização melhor, uma pavimentação melhor e é exatamente nesse trecho que o condutor tem que dirigir com mais atenção, com mais cuidado. Então, aproveito para alertar, nesses casos onde há uma situação que a sinalização não está muito boa, a pavimentação não está correta, o condutor deve dirigir com mais cautela, com mais atenção ainda no trânsito para evitar um acidente. Bom, eu vou passar agora ao Coronel Luiz Henrique as suas considerações finais, mas eu gostaria aqui de registrar o meu agradecimento pela presença do Coronel Luiz Henrique, hoje comandante do policiamento rodoviário, que como ele mesmo falou, o ano que vem comemora 70 anos da sua existência, prestando belíssimos serviços à população de São Paulo e dos brasileiros que passam pelas rodovias do Estado de São Paulo. Coronel Luiz Henrique, muito obrigado, as suas considerações finais. Agradeço, Viana, a oportunidade de estar aqui falando com toda a comunidade. E é importante ressaltar que o policiamento rodoviário, todo o planejamento, mais uma vez eu reforço, é para a prevenção de acidentes, para a prevenção de acidentes e de vítimas. E é claro também a prevenção de roubos. Eu gostaria de alertar, qualquer situação que o usuário, o condutor na rodovia estiver verificando que possa provocar um acidente, um condutor que não esteja dirigido de forma adequada, que esteja causando situações de perigo, ligue o 90, peça para alguém ligar o 90, imediatamente a Polícia Militar será acionada e irá no local justamente para evitar um acidente maior. Eu aproveito também para compartilhar que a Polícia Militar, ela sempre vai agir para evitar um acidente, para evitar um roubo. E às vezes nós vemos ainda aquela situação do usuário que dá sinal de luz para o condutor sobre uma fiscalização que está à sua frente. É uma prática antiga, é um costume antigo e isso não colabora em nada, muito pelo contrário. Muitas vezes você está sinalizando para um traficante, para um condutor embriagado e ao momento que você está sinalizando, é lógico, ele sabendo da fiscalização que está à frente, ele vai desviar o seu caminho, não vai ser fiscalizado e pode provocar um acidente mais à frente envolvendo uma outra família. Então essa prática, infelizmente, o condutor consciente tem que parar de fazer porque não faz sentido mais nos dias de hoje. É isso aí. Nós encerramos o primeiro bloco aqui com a participação do Coronel Luiz Henrique e no segundo bloco nós entrevistaremos o Coronel Wanderlei Ramos, comandante do CPA M2, a região do aeroporto da capital de São Paulo. Programa PM, a comunidade, volta já. 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 daquela situação de risco e resgatar ela indescritível, indescritível. Tudo que eles esperavam ali era a gente. Eles só tinham a gente ali. E aí a gente chegou. Acho que o fato de a gente poder ajudar as pessoas, né? Nos momentos mais difíceis que elas vivem, né? Então acho que isso é apaixonante. Você é capaz de dar a sua vida para um ser humano que você nunca viu. Então isso é exclusivo, é isso que te motiva a cada dia a trabalhar. A sensação de fazer algo relevante e especial está em cada um de nós, mas está principalmente na mente daqueles que zelamos e protegemos. Se eu fosse pela polícia militar, eu não sei o que eu estaria. Estamos aqui com o meu filho. A nossa sorte foi que chegou a nós. Só posso agradecer a Deus e a polícia, porque eu não tinha mais esperança. Poder ajudar nas situações de dificuldade, gerando alívio e proteção. Colaborando com a sensação de segurança, preservando a ordem. Tudo isso é o que nos motiva, o que nos enche de orgulho. É também o que leva mais homens e mulheres a quererem fazer parte dessa corporação. Polícia Militar. Você pode confiar. Nesse segundo bloco do programa PMA Comunidade, nós vamos conversar com o Coronel Wanderlei Ramos, comandante do CPA M2. Ele que comanda a região sudoeste da capital de São Paulo. Também gostaria de lembrar que esse aqui é o programa de número 99. Começou esse programa há praticamente mais de dois anos, com o Coronel Ernesto Puglia e com o Coronel Virgulino. Pessoas que realmente valem a pena, pessoas que são do bem, pessoas que orientam, lideram as pessoas com quem trabalham, ajudam, orientam. E também uma saudação, como eu fiz no início do programa, ao Coronel Ernesto Puglia, que nesta semana aqui, de 28 de agosto, inicia os seus afastamentos para a passagem para a reserva da Polícia Militar. Boa tarde, Coronel Wanderlei Ramos. Obrigado por ter vindo ao programa PMA Comunidade. Eu que agradeço, Viana. Agradeço aos telespectadores. Parabenizo você e extensivo aí ao Ernesto, nosso amigo também, pela iniciativa de abrir esse canal, que é a aproximação da polícia com a comunidade. Isso não tem preço que pague, então parabéns. Nossos, vou dizer até sentimentos pelo Ernesto estar nos deixando, mas como foi lembrado aí pelo Jacinto, ele tem suas ambições pessoais, tem sua vida particular para cuidar e tenho certeza que ele continuará fazendo muito pela Polícia Militar. Viana é nosso amigo de... Longa data. Longas datas. Trinta anos, pelo menos. Quando eu cheguei na academia em 86, eu ouvi dizer, olha, o filho do Comandante Geral está preso aqui no CPzinho. Nosso saudoso Coronel Viana também, que muito fez pela PM, meus sentimentos aqui agora ao vivo, Viana. E dizer que eu tive a honra de fazer o curso de Educação Física com o Viana, fizemos uma viagem de estudos para a França, que guardo até hoje no meu coração. Uma grande experiência, né? Uma grande experiência e uma amizade que se fortalece a cada dia, Viana. É verdade. Muito contente também pela sua promoção posto de Coronel, né? A sua promoção ocorreu que dia exatamente? Foi dia 24 de julho agora, dia do aniversário da minha esposa. Então foi um presente. E foi um presente também que a minha filha, naqueles dias, tinha ingressado na faculdade fazer o curso de medicina. Então foi um mês... São bênçãos, né? São bênçãos de Deus. Foi um mês de aniversário meu, um mês de aniversário da esposa e... Para as pessoas que nos assistem conhecerem um pouco, quem é o Coronel... Aliás, Coronel não. Quem é Vanderlei Ramos? Vanderlei Ramos. Eu até me emociono, Viana, quando eu toco nesse tema, porque eu sou do interior da cidade de Itaí, São Paulo. Final lá da Raposo Tavares, Castelo Branco e vai lá para o lado de Avaré, das terras de Santa Cristina. Então, uma cidadezinha muito pequena. E mal sabia eu que era a polícia. Quando me aventurei. Saí de casa um pouco cedo, fui morar em Botucatu, mas nem imaginava em fazer a polícia. A referência que eu tinha de polícia era no irmão que era cabo da rodoviária. Mas acabou pedindo baixa, não teve... fez carreira na polícia. E do soldado lá do interior, do destacamento, do Eduardão. Até eu me referi a ele quando fiz o meu discurso do dia da promoção. Foi quem me deu as primeiras aulas de direitos humanos. Certa feita, eu fui até a cadeia da cidade e lá estava o Eduardão inserando a cela. Perguntei para ele, falei, mas o que o senhor está fazendo, o policial? Ele falou, é, aqui a gente tem que cuidar de quem vem para cá, porque mesmo preso, a pessoa tem dignidade. Isso foi em meados de que ano? Isso foi em meados de... Eu estava em Itaí ainda antes de 83, antes de 84. Aí, em 85, eu fui morar em Botucatu, prestei concurso, CP e CFO, para você perguntar para mim hoje, eu sei, mas eu nem imaginava o que era. O CP que o Coronel Ramos fala é o curso preparatório de formação de oficiais, que era o colegial da Academia de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Tive a grata satisfação de ingressar, então, no CPzinho. Segunda chamada, já estava desistindo, chorando, as pitangas ali, um pouco revoltada, pegando os cadernos de novo para tentar estudar, porque colegial do interior, escola do interior, fui fazer, embora estava fazendo um cursinho na cidade de Botucatu, mas as matérias para mim eram, pareciam outro idioma, colégio muito fraco, mas é isso aí. Então, quem está assistindo, a gente tendo foco na vida, a gente chega. E eu quero dizer, para quem nos assiste também, que a carreira policial militar é uma carreira fantástica. Se eu tivesse que começar, eu começaria tudo de novo, vale a pena. Agora, é engraçado, porque em regra, o pessoal costuma dizer que o ensino no interior é mais forte, porque o professor é mais dedicado, conhece melhor o aluno do que nos grandes centros urbanos. Não aconteceu isso, né? Não, mas a concorrência é desleal. Isso no interior, o interior com um pouquinho mais de suporte, mas na cidade que eu residia, era bem fraco o colégio. o ensino não tinha, né? Uma faculdade, acho que até hoje não tem, faculdade mais próxima da Vareia, então o ensino é uma área muito rural. Ou seja, exigia um pouco mais de esforço e dedicação. Isso, era uma área mais rural. Então, a gente não tinha o tanto de informação, nós não tínhamos internet, não tinha essa carga de informação que o jovem tem hoje. Perfeito. Agora, a sua formação profissional, ela é muito rica na questão do policiamento, não é isso? Sim, a minha turma foi uma das primeiras turmas que a polícia, uma experiência que a polícia militar fez na época, de especialização do homem, quem queria ir para o bombeiro já saiu especializado no bombeiro, florestal, ambiental, trânsito, trânsito. E eu, naquela época, optei, embora sendo o último colocado da turma a ser chamado, na segunda chamada, saí bem classificado, laranjeira, ficava no quartel, tinha que estudar, não tinha outra coisa para fazer. Então, saí bem classificado, mas eu optei para o policiamento, porque eu conheci o que é o policiamento ostensivo, o que é servir, não que outras especialidades não façam isso, mas eu me encontrei com o policiamento e achei que eu seria mais útil do que em uma unidade especializada. E isso foi fantástico para mim. Eu fui servir na região de Guarulhos, onde tive a oportunidade de servir com grandes comandantes, como o nosso coronel Cora, tenente-coronel Cora. Fiquei por algum tempo. Saí de lá a convite para ir para o HM, saí contrariado. Mas era, falei, eu sou oficial, tenho que conhecer outras, outros... O HM é o hospital militar, o hospital da polícia militar. Então, aí fiquei lá por cinco, cerca de cinco anos, um aprendizado também para saber o que o nosso policial passa no dia a dia, as lesões que ele tem, a carga de trabalho que ele tem e foi fantástico. Então, saindo de lá, fui promovido, fui trabalhar no CPA M3, na Zona Norte. Que cuida da Zona Norte e da capital. Na Zona Norte e da capital. Da Zona Norte eu fui trabalhar na assessoria, outra vivência também que eu nem imaginava o que era, mas também foi muito importante para conhecer outros órgãos, o Poder Judiciário. Trabalhei em duas gestões, com o desembargador Limongi, com o desembargador Belocchi. Foi uma experiência muito rica na minha carreira. E depois voltei para Guarulhos. Voltei para Guarulhos, tive a oportunidade de comandar o batalhão onde cheguei como aspirante. Isso para mim não tem preço. Que é o 15º batalhão. Batalhão de Polícia Militar Metropolitana que atua em Guarulhos, na cidade. Atua em Guarulhos. Uma outra realidade, hoje quando eu trabalhei como aspirante, Guarulhos era só o 15º. Hoje nós temos três batalhões em Guarulhos. Mas era uma outra realidade da capital. E a promoção a Coronel, um novo desafio. Conhecer a nossa região sudoeste. E o atual comando que o senhor desenvolve, que é o CPA-M2, compreende exatamente que região da cidade? É a região sudoeste. Nós temos três batalhões. O 12, que é o batalhão tradicional da área, que compreende ali a região do Campo Belo, Assembleia Legislativa, Ibirapuera. Temos o 46 na região do Ipiranga. E temos o terceiro, região do Jabaquara. É uma área difícil. O que eu falei não tem nada a ver com a região de Guarulhos. Um outro aprendizado, outros desafios. É uma região que tem, Viana, 92 quilômetros quadrados. 92 quilômetros. Isso abrange esses batalhões, como os bairros aqui que eu vou citar. Jabaquara, Saúde, Vila Clementina, Vila Mariana, Moema, Blucle, Ibirapuera, Aeroporto de Congonhas, Campo Belo, Ipiranga, Sacomã e Heliópolis. Cada pedaço desse com seus desafios, com seu tipo de policiamento, que tem que ter atenção para uma área mais nobre, que tem que ter atenção para uma área mais vulnerável. E isso que é a beleza do policiamento. Então são três batalhões. Três batalhões. 12º, 46º e o 3º batalhão. 3º batalhão. Certo. A região ali de Heliópolis, ela tem, de quando em vez vem alguma notícia de que está havendo algum tipo de arrastão. Como é que o seu comando está buscando resolver essa situação? O problema todo é, como eu falei, a área de vulnerabilidade é um corredor muito importante, é o Almirante de Lamar e outras... A região ali da Juntas Provisórias. Juntas Provisórias também. E graças a Deus nós temos um CPTRAN que nos apoia também. E onde há congestionamento, facilita, é um represamento do tráfego, facilita a ação de marginais, de inflatores que ficam à margem das vias escondidas. E às vezes a gente é até questionado. Ah, mas a televisão vai lá, ela filma, ela vê. Mas o policiamento quando chega não tem essa mesma... Então é difícil. Mas a nossa ação é propiciar a visibilidade do policiamento, que a função nossa é a prevenção, e fazer uma saturação da área com os nossos programas de policiamento. Quais são os programas? Quais são os produtos que um batalhão de área tem? Nós temos o atendimento 9.0, que é a nossa rádio patrulha. Nós temos o nosso programa Ronda Escolar, que faz o policiamento nas escolas, responsável não só por Ronda, mas pelo entorno da escola, etc. Sei lá, pela comunidade escolar. Pela comunidade escolar. A escola, os alunos, os professores. E também não deixa de ter problemas de segurança pública, que eu acho também um desafio muito grande. Temos o nosso Força Tática, um outro programa que é combate um tipo de criminalidade mais organizada. Temos a ROCAM, que hoje, até pelo tipo de vias que nós temos, corredores, ela tem maior mobilidade, embora tenhamos um problema de maior número de acidente. Combateu os roubos nos grandes corredores da região. Nos grandes corredores da região. Então, são essas as estratégias nossas de policiamento. O CPAM2 tem, por exemplo, policiamento com bicicletas? Tem, tem. Nós temos algumas regiões, região do Jabaquara, Moema, algumas bases comunitárias de segurança que propiciam essa modalidade, vamos dizer assim, de policiamento. Então, temos a bike, que é um policiamento, parece inofensivo, mas ela dá uma mobilidade e, ao mesmo tempo, como você foi praticando esporte, propicia que o nosso policial faça uma atividade física. Com certeza. E, além de ser uma questão ambiental, favorece a questão ambiental, porque não polui e tal. E é muito eficaz também na região de parques, não é? Porque, às vezes, as calçadas e tudo mais, isso favorece. Sim. E, às vezes, mesmo dentro dos parques, nós temos o problema de roubo de bicicleta. Então, se você colocar uma patrulha de ostensiva pé, ela tem menor mobilidade dentro de um parque. Então, a patrulha de bike, ela se enquadra bem nesse tipo de terreno para fazer o policiamento. Nós praticamente estamos encaminhando aqui para a final desse segundo bloco. Tem alguma coisa que a região do CPA M2 está planejando aí para o futuro? Alguma identificação, algum mapeamento dos crimes? Como é que o senhor tem lidado na política voltada para combate ao crime na região? Bom, Viana, quando nós falamos de geopolítica da nossa região, nós temos aqui uma população física de 1 milhão e 300 mil habitantes. Uma população pendular que ultrapassa 2 milhões e 890 mil pessoas. Porque nós temos um aeroporto, temos uma assembleia legislativa, temos um zoológico na região. Que atrai muita gente que passa pela região. Que a gente chama de população pendular, flutuante. E só para ter ideia, no mês de julho, o aeroporto de Congonhas movimentou 1.600 passageiros. É o segundo maior aeroporto do Brasil, ficando atrás só do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso vem riquezas, atrai a criminalidade, etc. E uma grande preocupação nossa hoje é a Roberto Marinho. Onde nós temos ali, divisa, o entroncamento Roberto Marinho com a Avenida Santo Amaro. Que está desenvolvendo, vai ser uma estação de metrô conjugada com o monotrilho. A linha Lilás, né? E a linha Ouro do monotrilho. Então, são melhora da infraestrutura da região. Atrai uma maior população. Assim como o Rodoanel foi desenvolvimento, mas exige, tem que ser planejada a segurança desse local. Porque onde há pessoas, onde há riqueza, vai haver o crime. Atrai, né? Atrai. Então, isso é a teoria econômica do crime. E a polícia militar, ela tem que pensar, tem que, junto com o governo, desenvolver políticas públicas nesse sentido e pensar na segurança desses locais. E é essa a grande preocupação nossa. E não é fácil, porque nós temos uma evasão da polícia militar muito grande, né? Um turno novo muito grande. O efetivo nosso, não reclamando de efetivo, mas você sabe que é difícil nós contratarmos, até por conta da própria escolaridade. A polícia militar abre concurso e não completa o número de vagas. Isso é um chamamento, inclusive, para você que nos assiste. Que tem a vocação. Ficar ligado na abertura do concurso para poder se inscrever. E você que quer promover o bem, a justiça, ajudar as pessoas, ingressar na polícia militar. Ingressos, ingressos, que vale a pena. A gente não... Eu, até hoje, não conversei com ninguém que tenha entrado aqui com esse desejo de servir, que é o nosso lema. Servir e proteger. E que tenha realmente tido de sabor na profissão. De sabor todos nós temos, mas aquilo que você faz de bem, compensa qualquer coisa. Dá aquele sentimento de satisfação do dever cumprido. Não tem coisa melhor. Eu queria passar para as considerações finais do Coronel Wanderlei Ramos, comandante do CPA M2, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa PMA Comunidade. Falar um pouco da sua história de vida, da sua sabedoria, da sua humildade, em sempre que foi designado para exercer alguma missão, encarar como uma possibilidade de conhecer como aquilo se desenvolve e depois ajudar a melhorar o ambiente profissional. Tenho certeza que o CPA M2 está muito bem servido de grandes comandantes, como já os que te antecederam, como o Coronel José do Carmo Garcia, o Coronel Sérgio Ricardo Moretti, o Coronel Sertório, e tantos outros que já passaram por lá. região do CPA M2. Coronel Ramos, as suas considerações finais? Você citando esses nomes, você coloca uma carga nos meus ombros, porque substituir essas pessoas que por lá passaram não é fácil. Eu quero aqui enaltecer o comando, em especial o último comando do Zé do Carmo, que chegou com alguns pontos para serem focados no comando dele, que foi a valorização do nosso policial militar, a melhoria do ambiente de trabalho do nosso policial militar. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com indicadores criminais, buscamos lá na ponta da linha, a busca pelos resultados, hoje nós somos muito cobrados por conta disso, e muitas vezes nós nos esquecemos, de dar as condições para o nosso policial. Então, esse é o grande desafio de um comandante, Viana, acho que para qualquer comandante. Eu tive a oportunidade de estar na posse do colega de turma do grupamento aéreo, do Paulo, Descarquete Júnior, e nas suas falas ele disse, olha, voar é bem mais fácil do que fazer voar. Então, esse é o desafio nosso aqui também. Fazer polícia, às vezes, é mais fácil do que manter a polícia atuando no dia a dia, manter nossos policiais motivados, porque são verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis que doam a sua vida, se dedicam ou no policiamento ordinário, ou no policiamento da delegada, ou no policiamento da DGEM. Então, são policiais que estão... Se deixar, ele trabalha 24 horas ou mais por dia. E não é possível trabalhar, mas o policial nosso, ele consegue fazer esse milagre, Viana. Então, o grande desafio do comandante é isso, é dar apoio, melhorar o ambiente de trabalho dessa tropa, reconhecer, valorizar o nosso policial, que está na rua fazendo parto, que está na rua socorrendo uma pessoa que está infartando, que está na rua amparando uma cidadã que foi vítima de roubo pelas mazelas da nossa sociedade. E aí eu falo nos cruzamentos, eu vi a outra entrevista com Jacinto, o problema do telefone nos cruzamentos. Muitas vezes hoje, em regiões, nas Alamedas da Vida, que nós temos aí na área do 12, principalmente, essa noite mesmo, Viana, uma senhora foi esfaqueada na República do Iraque, uma via bastante conhecida na nossa área, uma área nobre, e foi esfaqueada por pessoas vulneráveis que foram praticar o roubo. Muitas vezes isso pela exposição no celular, pela bolsa em cima do banco, então já fica aqui a orientação para as pessoas. Não só o problema do celular, não é só o problema da falta de atenção e causar um acidente, porque o acidente de trânsito urbano, também você está nessa área, aí você há de conviver comigo, é grande o número que nós temos. E, além dessa falta de atenção, causar esse tipo de acidente, tem o lado da criminalidade, da aparência do bem ali. E isso atrai nos cruzamentos, principalmente nos cruzamentos. Mas, para finalizar, Viana, além desse desafio, o grande desafio nosso na área é o combate à droga, ao uso das drogas. O que passa da rodovia, que a polícia rodoviária faz, as grandes apreensões, desagam nas nossas conhecidas biqueiras. E a gente sabe que o tráfico de drogas é a mola propulsora para os demais crimes. Então, vou usar um termo aqui, não pejorativo, mas como é conhecido, o nóia lá, ele, quando ele está naquela abstinência, ele vai praticar o crime, ele vai esfaquear uma senhora numa esquina para conseguir o celular, para vender, e para ir atrás da pedra, da sua pedra de craque. Então, é uma questão de saúde pública, com certeza, é uma questão de saúde pública. Nós temos nossa Cracolândia, lá, nosso coronel cangerana, sofrendo, para dar uma resposta à altura, à sociedade. Mas, isso não está só lá. Nós temos aqui, na Roberto Marinho, alguns pontos, e que nós estamos atentos. E pedimos à sociedade, onde tiver uma notícia, usem o 90, usem o 81, denunciem. A sociedade é o olho da polícia. É verdade. É importante, nesta fala do coronel Ramos, que assim, acreditem que a polícia militar vai atender o seu chamado. Ligue para o 90. É certo que o nosso interesse é prender o traficante de entorpecente. E, obviamente, tirar da situação de vulnerabilidade o usuário. Não é? Porque ele precisa ser tratado, sem sombra de dúvidas. Mas, é importante a prisão do traficante para a gente desarticular quem abastece o usuário do entorpecente. Coronel Ramos, muito obrigado por sua presença aqui no programa PM A Comunidade. Está sempre de portas abertas para quando o seu comando quiser divulgar as boas práticas, e assim valorizar o policial no cumprimento da missão de servir e proteger. Ok? Eu que agradeço, Viano. Mais uma vez, parabenizo a TV Osasco, através do coronel Ernesto, que começou e agora, dando sequência. E desejo felicidade para você nesse canal aberto aqui. e que logo mais nós vamos ter aí policiais militares, como disse, que são verdadeiros guerreiros, que entrarão fazendo aí a divulgação de uma ocorrência que muito me alegra estar de frente com eles aqui, vendo-os com vida e ilesos. Que bom! São policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que vão aqui prestar informações sobre uma belíssima ocorrência que participaram. Encerramos esse segundo bloco. No próximo bloco, teremos o PM Informa e a entrevista com policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Nós voltamos já. O que é o Águia 14? Positivo, o Águia já passou aí que eu acabou de solicitação, tá correndo a negociação. A unida entrando pelo desígnio de aerose. A senhora sabe dizer qual que é a placa do veículo? Ai, moço, eu só tô na hora. Qual o veículo? Qual o veículo? Qual o veículo? Bola de atua. Ah, não, o PT é enganchado. O PT é enganchado. Qual o PT é o HFGP da próxima aonde? Ô, rico, ô, rico aqui, ó. Bom, virou aqui, fundou a Rana, Érico Veríssimo, que é sério, Érico Veríssimo. Vale o RIC de presa, me informado aí. E érico Veríssimo, érico Veríssimo. E desculpa aí, Gatéle, ó, eu indivíduo, ó. Érico Veríssimo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!